Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as 5 miras que mais pegam no Valorante, beleza? Bom rapaziada, antes de dar continuidade do vídeo aí, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal que isso vai ajudar muito, beleza? Tamo junto rapaziada. Tem mira pra todo tipo rapaziada, aqui tem mira pra você que gosta de miras grandes, pra você que gosta de mira pequenininha, tem todo tipo. Tem algumas com nova atualização aqui, dá pra fazer umas mais da hora. Então eu tô trazendo aqui pra vocês as 5 miras que eu mais curti, tá ligado? Que mais me ajudou aí a evoluir no Valorante, fechou? Então vamos lá rapaziada. Primeiro é aqui do Saci, beleza? Essa é uma mira muito boa que eu curti, ela tem umas pontinhas, ela é padrão só que ela tem algumas pontinhas, beleza? Eu gostei dela, aí vai dar a cor de cada um, beleza? Eu gosto de usar ela, é... Phantom. Eu gosto de usar ela mais com uma phantomzinha, que eu acho que pega mais, beleza? E miras menores eu curto usar com a Vandal, porque você tem que puxar na cabeça, né? Então essa é a primeira mira aqui que eu curto, beleza? É a mira do Saci, então aí na descrição, eu vou deixar aqui na descrição, as 5 miras que eu vou estar utilizando aqui, com código. Aí você não sabe, você vem aqui ó, no Crosshair, importar profile code. Aí você cola a mira que você quiser, beleza? Que eu vou deixar o código aí na descrição. Então a quinta é essa aqui do Saci, eu curto bastante, beleza? Ela é muito boa. A próxima. É, não tem como dizer né, rapaziada, a do Aspus, essa aqui eu curto mais que uma Vandalzinha. Ela é quadradinha, e eu curto usar muito ela. Ela é uma mira... tem um pontinho, só que essa aqui é um pouquinho maior que o ponto. Eu curto bastante usar ela, ela pega muito, beleza? Pra você que tá iniciando aí, é um rank mais baixo, ela vai te ajudar bastante. Pra você que é rank mais baixo, evita eu ficar usando essas miras abertas assim ó. Pelo menos pra mim me ajudou mais, eu curto mais os pontinhos. E a terceira mira aqui, o top 3, que eu curti, beleza? É a mira do... A mira do EA, beleza? Essa aqui é a mira do EA. Mano, essa mira é muito boa e o cara, né? Creio eu que é um dos melhores do mundo aí. E essa mira é muito boa, pega muito também. Ela é um maisinho né? Parece um maisinho branco aqui. Eu curto usar a cor branca, mas você pode usar qualquer outra cor também. Beleza? Lembrando que ela vai tá aí na descrição, caso você queira usar. Ela é uma mira muito boa. Ela é um pouco larguinha, mas ela parece um pontinho. E aí me ajuda muito essa mira. A próxima mira aqui... A próxima mira é essa aqui, rapaziada. Ela parece um... Um círculo com algumas pontas, beleza? Com quatro pontas. Essa mira aqui eu não peguei de... Eu não peguei de nenhum pro player, beleza? Essa mira aqui eu peguei de um cara que tava usando no... Numa partida eu achei muito massa, muito boa também. Eu usei bastante ela. Eu vou se curtir. Ela é um círculo, ó. Ela é bem abertinha, mas ela tem umas pontinhas, ó. Eu curti muito ela. Essa aqui eu curto mais usar com o Vandal também. Eu acho que pega mais com o Vandal do que com o Phantom. E aí, rapaziada? A top 1, a mira que eu mais curti, que mais pega pra mim... É essa aqui, ó. Essa mira aqui, pra mim, beleza? Se você gosta de mira grande, essa mira aqui eu curto muito, velho. Essa aqui de Phantom é uma delícia de jogar, velho. Então, pra você aí que gosta de mira longa, ela tem um pontinho no meio, ó. Deixa eu colocar ela branquinha. Aí, ó. Eu gosto de usar ela com o Phantom, porque eu acho que o Phantom, ela tem que ter uma mira mais aberta, assim, né? Se você for descer o Spray, que geralmente você desce. E é isso, rapaziada. Esse aí é o top 5 mira aqui que eu curti bastante, beleza? É a do EA. E essa aqui é uma das que eu mais uso, juntamente com a do Aspas também. De vez em quando eu uso a do Aspas. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Todas as miras vão estar aí na descrição. Fechou? E é só usar e se divertir aí, mano. Tamo junto. E aí, ó.